Outro ritmo e o sol não para Aqui é assim, sexta, sábado, domingo, agora segunda, terça, quarta, agora é a semana toda É a mansão do pagode agora, é? É a mansão do pagode? Mação do pagode E aí Saia a mansão do pagode E aí Aましたãs do pagode E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL